Fala, BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com mais um lançamento da Motorola para a gente conhecer juntos. Estou falando aqui do Moto G42, smartphone que se destaca por trazer uma tela OLED de 6,4 polegadas, conta também com chipset Snapdragon 680, o mesmo do Redmi Note 11 e também do Galaxy A23. O aparelho traz 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh e também traz o mesmo conjunto de câmeras traseiras do Moto G62 e até mesmo do Moto G82, com sensor principal de 50 megapixels. O aparelho já vem de fábrica com o Android 12 e claro que teremos aqui mais um unboxing super raiz. Vou conhecer o conteúdo da caixa e as primeiras impressões junto com vocês. Mas antes, não esqueçam de deixar seu like no vídeo para ajudar o Brasil Geeks a continuar crescendo e você que ainda não é inscrito aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se BigGeek você também. Então vamos aqui para mais um unboxing super raiz. Vamos conhecer o conteúdo da caixa juntos. E passando aqui o estilete todo torto, diga-se de passagem, mas deu certo. Consegui aqui abrir a caixa com a outra caixa dentro aqui do Moto G42. Então aqui está a caixinha lacrada e detalhe aqui para a caixa de papelão que vem com o logotipo aqui com o slogan Hello Moto aqui da Motorola. Mas vamos conhecer o que interessa que é o aparelho. Então aqui está a caixa, ele mostra duas opções de cores, né? A minha qualquer, eu nem sei qual foi a cor que eu peguei, foi azul. Na verdade azul era a única cor que estava disponível no momento do lançamento. Vamos então conferir o conteúdo da caixa. Pronto, já cortei todos os lacres aqui. E a caixa é perfumada, tá? Assim que eu cortei os lacres, já percebi aqui o perfume da caixa do Moto G42. Então aqui está o aparelho. Vamos deixá-lo de lado por enquanto, aqui mostrando a traseira rapidinho. Mas primeiro vamos ver o conteúdo. Então aqui nós temos o guia rápido, ferramenta de remoção do SIM card e também aqui as informações de segurança. Temos aqui também um carregador de 20 watts, legal que fica bem marcado, né? É muito fácil agora identificar os carregadores da Motorola. Está aqui o modelo com 20 watts e sai do USB aqui na parte de cima. Inclusive a Motorola está de parabéns, está melhorando aí a capacidade dos seus carregadores. A maioria está vindo aí com potências maiores. Poucos modelos continuam com 10 watts. Aqui nós temos o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta. E aqui nós temos o fone de ouvido. Deixa eu tirá-lo do plástico. Temos aqui um fone de ouvido auricular. É diferente do Moto G82, que eu fiz unboxing recentemente, do Edge 30 também. Um modelo um pouquinho mais simples, tanto que ele nem traz pares extras de borrachinha. Na verdade, nem o fone tem a borrachinha. Mas ele tem aqui um botão para você atender as ligações. E por fim, mais nada na caixa. Bom, agora vamos olhar aqui o Moto G42. E eu acabei até esquecendo de mencionar para vocês, mas o aparelho traz capinha. Vocês devem ter visto aqui que vem uma capinha com ele. Tem até uma etiqueta grudada aqui. Deixa eu tirar. Também aproveitar para tirar a capinha e mostrar para vocês. A Motorola agora está trazendo modelos de capinhas com a traseira transparente. Mas as bordas trazem um acabamento fosco. Eu particularmente achei bonito esse formato de capinha. E aqui mostrando a traseira do aparelho. Essa versão na cor azul, mas um azul bem escuro, quase um preto mesmo. É uma cor bem discreta. Aqui nessa lateral nós podemos ver os botões de volume. E também os sensores digitais que ficam na lateral. Inclusive, gostei aqui do formato dos botões de volume. É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em smartphones da Motorola. Aqui na parte superior temos uma entrada para o fone de ouvido. E aqui na parte inferior temos o microfone utilizado para as ligações. Entrada USB tipo C. E um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz audio estéreo. A Motorola mandou muito bem nessa geração trazendo audio estéreo em vários dos seus aparelhos. Vários modelos agora da nova geração estão trazendo audio estéreo. Muitos deles também estão com telas com taxa de atualização acima dos 60 Hz. Apesar que não acho que seja o caso aqui do Moto G42. Mas a gente vai conferir daqui a pouquinho. E aqui mostrando a bandeja. Ela traz o triple slot, permitindo utilizar simultaneamente. Dois chips, mais um cartão de memória aqui no aparelho. Aqui temos as três câmeras traseiras. O assessor principal tem 50 megapixels e abertura de 1.8. Ele traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2. E temos a lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.2. O aparelho consegue filmar em até Full HD. E aqui mostrando os detalhes da traseira do aparelho. É realmente bem discreta. Temos o logotipo da Motorola aqui no centro. É um aparelho bastante discreto. Vamos aqui tirar a película protetora. Olha só, destacando o suporte ao Dolby Atmos do aparelho. Chipset Snapdragon 680. Tela OLED de 6,4 polegadas. Mas eu acredito que a taxa de atualização é mesmo de 60 Hz. Até porque não tem nada mencionando aqui que seja 90 Hz, por exemplo. E é algo que até me surpreende. Porque mexendo no aparelho, no vídeo de hands-on, quando eu conheci o Moto G42 pela primeira vez no evento da Motorola, a interface era bastante suave, bastante fluida, bastante responsiva. Mas vamos checar se realmente está desse jeito. Vamos levantar as informações. E o aparelho é relativamente fino. Ele tem apenas 8 milímetros de espessura. E o seu peso total é de 175 gramas. Também não é um aparelho muito pesado. Apesar dele trazer uma bateria de 5 mil miliamperes. Um dos pontos altos aqui do Moto G42 é a sua tela. Temos um display OLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels e com a proporção de 20 por 9. As bordas são finas, tanto a superior quanto as laterais. E a inferior é um pouquinho mais espessa, mas está menor do que a média. E destaque aqui para a câmera frontal, que tem 16 megapixels com abertura de 2.2 e ela é muito pequena. Ela fica um furo bem discreto aqui na tela do aparelho. Então temos aqui um ótimo aproveitamento. E as cores são bem vibrantes, os ângulos de visão também são excelentes. Essa tela só não é perfeita por causa da taxa de atualização, que realmente é de apenas 60 Hz. Infelizmente não temos aqui os 90 Hz do Moto G82, por exemplo. Então a interface acaba não sendo tão fluida quanto no Moto G82. Não só pela questão do desempenho, já que temos um chipset menos potente aqui no Moto G42, mas também por causa da tela com taxa de atualização de 60 Hz. E é uma pena, porque realmente temos uma interface bastante responsiva aqui no aparelho. Tanto no hands-on, no evento da Motorola, onde foram apresentados os novos aparelhos da família Moto G, mas até aqui, nos primeiros testes, eu tenho notado que a interface tem uma boa suavidade, tem uma boa fluidez e com certeza ficaria ainda melhor com uma tela com taxa de atualização de 90 Hz. Em todo caso, temos aqui uma interface bastante responsiva. O aparelho já vem de fábrica com Android 12, inclusive temos esse relógio personalizado aqui bem legal, aqui mostrando também a gaveta de aplicativas. E reparem aqui no fundo da gaveta de apps, que não é exatamente na cor branca, ela vai seguindo aqui a cor do papel de parede, a tonalidade do papel de parede, assim como acontece com a barra de notificações, com o menu de configurações. Isso acontece justamente porque estamos aqui com o Android 12 e a interface do Moto G42, como é comum em smartphones da Motorola, não tem muitas personalizações. Está seguindo mais ou menos aqui a interface padrão do Android que a gente vê nos smartphones da família Pixel do Google, por exemplo. Só ficou faltando mesmo a opção de ter os ícones também seguindo a paleta de cores. Infelizmente não temos esse recurso aqui no aparelho, mas nas telas de fundo, na cor dos ícones, é possível você personalizar a cor para seguir aqui a paleta de cores do papel de parede. Está aqui mostrando a opção de personalização, você pode escolher cores fixas ou pode usar as cores do papel de parede para você poder personalizar. Por aqui você consegue fazer as configurações. E conforme vocês estão vendo, a interface está bem responsiva, está bastante rápida. Aqui mostrando também a multitarefa, notem que a velocidade da rolagem é bastante rápida no aparelho. Temos aqui uma resposta bem legal, abrindo o aplicativo do Gmail, por exemplo. Reparem que ele até apresenta um pouquinho de engasgos na abertura, mas depois a velocidade da interface fica bastante rápida, a rolagem aqui é bastante responsiva. Aqui também com o aplicativo do YouTube, vou abrir aqui o canal do Brasile Geeks, reparem que temos uma velocidade de interface aqui bastante rápida. Então gostei muito aqui do desempenho do Moto G42, que traz o chipset Snapdragon 680, e que curiosamente é o mesmo que equipes smartphones como o Redmi Note 11 e também o Galaxy A23. Esse chipset é um pouco controverso, já que tem aparelhos onde ele apresenta um desempenho sempre muito bom, e tem smartphones onde ele não vai tão bem assim. Aqui no Moto G42, pelo menos a princípio, ele está com um desempenho bem legal. Eventualmente você vai experimentar engasgadas durante o uso da interface, mas não é algo muito frequente. O Snapdragon 680 traz oito núcleos da série Cryo 265, rodando até 2.4 GHz, e a GPU é a Adreno 610. Notem que é a mesma GPU que equipa o Snapdragon 662. Então temos aqui um sucessor direto do Snapdragon 662, e esse aparelho não traz suporte às redes 5G. Ele só vai te dar acesso às redes 4G. O aparelho conta também com 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh, e conforme vocês viram, vem um carregador de 20W na caixa. Então podemos esperar uma boa taxa de carregamento. E claro que vai depender do seu perfil, mas acredito que essa bateria vai aguentar até 2 dias longe da tomada sem precisar recarregar. Voltando aqui para a interface para o Android 12, temos um sistema com poucas personalizações, mais próximo do Android padrão. Mas isso não significa que a Motorola não tenha colocado alguns truques, alguns recursos aqui no aparelho. Para configurá-los, você pode acessar aqui o menu Moto, que te dá várias opções. Então temos a área de personalização, onde você pode escolher a quantidade de ícones na tela, cor, temas. Ele também traz aqui a opção de habilitar gestos, como por exemplo, tirar um screenshot colocando os três dedos na tela. Dá para você virar o aparelho para baixo para poder silenciar, dá para fazer esse gesto para poder ativar a câmera e também alternar entre câmera frontal e câmera traseira. Tem esse outro gesto aqui para você ligar e desligar a lanterna. Então ele traz vários atalhos, tem também a opção do Moto Tela, que permite você exibir data, horas e notificações sempre que você pegar o aparelho. E também existe a opção de você deixar a tela sempre ligada enquanto você estiver olhando para o aparelho. Tudo isso você configura diretamente aqui pelo menu Moto. Então por aqui você consegue habilitar ou desabilitar os recursos. Ele também traz um gesto para você poder ativar atalhos para aplicativos, clicando duas vezes aqui no sensor de tais. Inclusive você pode configurar os aplicativos que você quer utilizar. Deixa eu ativar aqui de novo. Clicando em configurações, a gente pode escolher o aplicativo que você quer abrir através desse gesto. Você pode colocar até seis aplicativos, clicou duas vezes ele vai abrir o menu e aí você clica no aplicativo que você quer abrir. É um atalho bem legal. E aqui mostrando também a tela dividida. Deixa eu colocar dois aplicativos aqui no modo de tela dividida. Colocar o YouTube e a calculadora. Dá para você redimensionar. Infelizmente não dá para você inverter a ordem nem utilizar os aplicativos em janela flutuante. Mas em todo caso temos uma interface aqui com algumas opções bem interessantes. Enquanto as câmeras, temos aqui a mesma configuração do Moto G62 e até mesmo do Moto G82. Mas isso não significa que você vai ter a mesma qualidade de fotos, até porque eles trazem processadores de imagem diferentes. O Moto G82 traz alguns recursos a mais, como estabilização de imagem e ótica no sensor principal. Mas em se tratando de sensores, até mesmo a câmera frontal é idêntica aqui ao Moto G62 e Moto G82. Temos uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8. Lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e mais duas lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4 para macro e para profundidade. Câmera frontal tem 16 megapixels com abertura de 2.2 e todas elas conseguem filmar em até Full HD. Interessante que dá até para você utilizar a câmera macro aqui para fazer as gravações. O aparelho traz estabilização de imagem para as filmagens, que eu já fiz os testes e vou mostrar aqui para vocês poderem conferir. O aparelho também conta com modo HDR para a câmera principal, ultra-wide e para a câmera frontal. E traz suporte ao Night Vision, que é o modo noturno aqui. Porém, ele só está presente para a câmera principal. Apesar do HDR funcionar para praticamente todas as lentes, ela não fica habilitada durante o uso do modo retrato. E aqui mostrando as configurações do aplicativo de câmera, temos o modo de câmera dupla para fotos e para vídeos, cone em destaque também para fotos e vídeos, timelapse, cinemagraph, ultra-resolução, selfie em grupo. Então essas são as opções aqui do aplicativo de câmera. E no modo vídeo, você pode deslizar da esquerda para a direita para poder abrir o menu aqui à parte. Notem que não é possível mudar a resolução justamente porque ele só consegue gravar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Aqui nos primeiros testes, pareceu ser uma boa câmera, hein? Gostei pelo menos da qualidade de fotos aqui, achei bem interessante. E eu estou mostrando exemplos para vocês poderem conferir. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é estéreo, tem uma qualidade muito boa, hein? O alto-falante superior é um pouco mais baixo do que o alto-falante inferior. Mas a qualidade está muito boa, hein? Está acima da média. E aí, Beguins, espero que vocês estejam bem. Tem bastante aqui. Nesse vídeo aqui, estou trazendo box impressões de um smartphone muito distante e cheio de repos. Estou falando aqui do do de S908. Lembrando que o Moto G42 ainda suporta o Dolby Atmos. E aqui mostrando o display de 6,4 polegadas, uma tela realmente com uma qualidade muito boa. As bordas superiores laterais, assim como a câmera frontal, são bem pequenas, não ocupam muito espaço. Somente a borda inferior acaba ocupando aqui um pouquinho de espaço. Temos uma tela Full HD+, e só ficou faltando mesmo aí uma taxa de atualização acima dos 60 Hz para deixar essa tela ainda melhor. E os sensores digitais ficam aqui na lateral, vamos testá-lo. Normalmente os sensores do smartphone da Motorola não são muito rápidos, né? Mas são precisos. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Na primeira vez ele foi um pouquinho lento para desbloquear, mas agora ele está até rápido, hein? Está mais rápido do que a média. O Motorola está melhorando aí. O sensor digitais dos seus aparelhos está ficando mais rápido. E ele também conta com desbloqueio facial. Eu não lembro se eu configurei. Ah, configurei sim. Deixa eu fazer mais uma vez aqui para vocês poderem ver. Esse tem sempre uma boa velocidade. E ele já vai direto para a tela inicial. E olha galera, eu até que fiquei positivamente surpreso aqui com o Moto G42. O aparelho foi lançado por R$ 1.699 a prazo ou R$ 1.530 a vista. É um lançamento. Eu achei que o preço dele está até bem interessante por tudo que o smartphone oferece. Basicamente o que eu não gostei aqui nos primeiros testes com o Moto G42 é a questão da tela não trazer taxa de atualização acima dos 60 Hz. Outra incógnita é quantas atualizações de Android esse aparelho vai receber também. Fica esse mistério. Normalmente os aparelhos da família Moto G recebem pelo menos uma atualização. Então acredito que o Moto G42 deve ser atualizado pelo menos para o Android 13. Mas depois disso fica difícil saber se realmente a Motorola vai trazer. É um ponto onde a Motorola precisa melhorar não só com o Moto G42, mas com toda a sua família de aparelhos. Temos a Samsung, por exemplo, atualizando aí seus smartphones para até 4 atualizações de Android. Então acredito que é um ponto que a Motorola precisa melhorar. Mas exceto por esses detalhes, o aparelho até que se saiu muito bem. Tem uma tela com uma qualidade bem legal. O desempenho aqui com o Snapdragon 680 também está muito bom para a categoria. O aparelho já vem de fábrica com o Android 12. E o que eu mais gostei aqui do Moto G42 é que é um smartphone bem equilibrado, traz um bom desempenho, traz boas características, tela OLED, uma boa bateria também, carregador de 20 watts na caixa e tudo isso com um preço bem legal já no seu lançamento. Acredito que esse aparelho futuramente vai se tornar uma opção bem interessante de compra e logo no seu lançamento ele já chegou com um preço legal e acredito que vai melhorar com o passar do tempo. Bom galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam, por favor, deixa aquele like aí que ajuda muito o Brasília Geek a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, fica o convite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho